Você sabe a diferença entre sensor industrial indutivo e sensor industrial capacitivo? Eu vou fazer a instalação dos dois e vou mostrar a diferença na prática. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Nós temos aqui uma montagem bem bacana, onde a gente está utilizando duas iluminações, uma azul e uma vermelha e dois sensores industriais. Um deles é indutivo e outro é capacitivo. Estamos trabalhando com 24 volts em tensão contínua para a nossa proteção. E se eu te perguntar qual deles é o indutivo e qual o capacitivo, você saberia me responder? De repente você poderia até arriscar pela cor, enfim. Mas o que a gente precisa entender é que sensor indutivo e capacitivo tem funções diferentes, mas a instalação é sempre muito parecida. Se você verificar aqui, nós temos nesse exemplo o sensor indutivo, já vou falar qual é a função dele, e nós temos o sensor capacitivo, tá? Esses sensores, eles sempre vão ter um corpo muito parecido e vão trabalhar de uma forma muito parecida. Ou seja, a diferença aqui é que o corpo de um é mais robusto, né? Você tem uma bitola maior no corpo, uma circunferência maior e o outro aqui não, tá? Enfim, essa circunferência dá-se a aplicação dele. E aí você tem uma porca e uma contra porca e no meio duas ruelas. Então, obviamente, você vai tirar uma porca, uma ruela, vai inserir no painel, vai inserir na placa de metal, vai inserir onde você quer e depois vai apertar. E vai aparecer somente a parte do sensor, tá? A gente tem vídeo falando sobre sensor faceado e não faceado, sensor PNP e NPN. Então, no final do card eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir esse vídeo. Agora, o foco é qual é a diferença do sensor indutivo e do sensor capacitivo. Sensor indutivo é capaz de detectar somente metais. Então, para você que de repente precisa contar um número de peças, você que precisa identificar uma aproximação de metal, você que precisa fazer uma proteção de porta aberta, porta fechada, enfim, não importa. Ele vai detectar somente metais. O sensor capacitivo já detecta outros materiais, papelão, a mão, a madeira, tá? Já o indutivo é somente metal. A gente vai fazer a ligação aqui do nosso disjuntor para alimentar nossa fonte. E nós temos aqui como exemplo, primeiramente, o sensor indutivo. Se eu aproximar a mão nele, ele não identifica. Ou seja, uma situação de o operador passe a mão, alguma coisa assim, o sensor indutivo não consegue detectar. Agora, se você chegar com o metal perto, tá? Ele já detecta, olha ali, ó. Então, esse modelo aqui, ele tem uma aproximação, ele tem um range, ele tem um limite de aproximação, olha ali, ó. Eu não chego a encostar, tá? Ele fica aqui em torno de dois milímetros de distância, olha ali, ó. E já detecta e acende. Ele está acendendo, o que ele está fazendo? Ele está fechando um contato, tá? Então, aqui ele tem um cabinho. Esse cabinho são três vias aqui dentro, tá? Um é positivo, o negativo e outro é retorno. Então, é como um sensor de presença. No sensor de presença, você coloca fase, neutro e retorno. Aqui ele tem positivo, negativo e retorno, tá? Então, esse aqui, quando chega no metal, ele identifica. Já o capacitivo, ele identifica a madeira, ele identifica o outro. O sensor, o metal também, olha ali, ó. Tá? Ele é capaz, identifica o cabo elétrico, tá? Ou seja, se você precisa controlar uma situação, uma máquina, enfim, um processo, uma produção, onde você precisa detectar qualquer coisa, então, é o sensor capacitivo. Agora, se você precisa detectar exclusivamente metais, já é um indutivo, olha aqui, ó, tá? Eles têm essas diferenças de aplicação. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero mostrar as informações dele aqui, para que você possa entender também, tá? Aqui no corpo dele, você vai verificar que ele tem algumas informações muito importantes, tá bom? Eu acho que a principal delas está aqui, ó. Contato. O que esse cara tem de contato? Esse aqui é um sensor que possui quatro cabos. Então, ele tem o positivo e o negativo para alimentar ele, tá? E ele tem o normal aberto e o normal fechado. Então, no mesmo momento que ele permite a passagem do positivo num cabo, ele corta do outro. E quando estiver acionado, ele muda isso, tá? Então, ele é um contato normal aberto e um fechado. Ele é acionado de 6 a 36 volts em tensão contínua, tá bom? Tá aqui, ó. E ele é um PNP, ou seja, ele vai permitir a passagem do positivo. Não adianta colocar negativo, porque é só o positivo, tá? Aqui nós temos o esquema de ligação dele, muito fácil, tá bom? Você pode verificar aqui a ligação dele, positivo e negativo. E ele dá exemplo de duas cargas, uma no normal aberto e outra no normal fechado, tá bom? Bem bacana mesmo. Você também, na parte de trás dele, ó. Onde ele é, quando você aciona ele, ele acende um ledzinho, ó. Eu vou encostar a mão, ele acende o ledzinho. E aqui atrás você tem um trim point, que se você virar ele sentido horário, ele aumenta o range, ou seja, a escala de percepção dele aqui, ó. Ó, o sentido horário, ele aumenta o range, a escala de percepção. E com isso eu consigo que ele venha detectar mais perto, olha ali, ó. A luzinha vai acender quando eu passar, ó. Estou a mais ou menos uns 3 centímetros, mais ou menos, aqui, ó. Ele está detectando, ó. Aí, anti-horário, eu consigo diminuir essa detecção. Olha ali, ó. Aqui eu já tenho que aproximar mais, ó, pra ele funcionar. Esse modelinho aqui, o indutivo, ele já não tem isso, tá? Olhando aqui no indutivo, você também consegue ver essas informações aqui, ó. Esquema de ligação, né? Brow e blue, então, no caso, marrom e azul. Marrom é positivo, azul é negativo. E o black e preto é o retorno aqui, ó. Ele é um sensor que tem... É um PNP, normal aberto. Está aqui a corrente máxima, né? A tensão de 6 a 36 volts. É um sensor, né? O range dele é de 4 milímetros, ou seja, a distância que ele percebe a peça é de 4 milímetros. Tem uma tolerânciazinha pequena pra mais ou pra menos, mas nada muito além disso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma aula aí sobre sensores industriais. Se você quer aprender mais sobre sensores industriais, conhecer sensor fotoelétrico, sensor magnético, se você quer aprender a fazer instalação, escolher o sensor correto pra cada tipo de aplicação, se você também quer aprender sobre a área aí de CLP, eletropneumática, quer fazer NR10, NR10 CEP, quer fazer curso de eletricista, a gente tem tudo isso e muito mais online, com certificado válido em todo o país. Mais informação se chama no WhatsApp ou na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.